E aí, cumpade, chegou o Demorou TV, o canal de ter treinamento da América Latina mais irado, morô? Tem canal Avera, a programação é frenética, meu irmão. É agora, vai, Carlinhos. Só nem Demorou TV, tu encontra esporte. Gol! Que golaço! Entrevistas, já fez sexo no baile? Porra, tá ligado que quando o baile tá uma uva, né, cumpade? Porra, o la sexo a vera, né, bate saco frenético toda hora, né? Pode crer. Pode crer. Porra, mas tu tá ligado que no Demorou TV tem vários canais, né? Canal de criança. Chupa, chupa, chupa o pirulito. Chupa, chupa, chupa o picolé. Chupa, chupa, chupa o picolé. Gostoso. Coé, cumpade, tá achando o porco? Mal Demorou TV também tem o pacote explosivo do Preyper View também. Então, cumpade, se amarra num negócio mais relax, mais tranquilão. Tem uns canais aí também de filme, né, que é pra tu assistir com a tua mina. Que é tranquilão também, no relax da tua casa, no aconchego do teu lar. Porra, Cida, vamos formar aí e fazer um boneco. Tá ligado que, porra, meu sentimento é um sentimento verdadeiro, um sentimento frenético, certo irmão de homem pra mulher, tá ligado? Porra, Zé Carlos. Aí que esclachou, hein? Mas aí, cumpade, não é só romance, não. Tem uns canais também pra quem gosta de uma chapa quente, o bicho pegando mesmo, morô? Explosivo também. Então, meu irmão, é isso aí, demorou TV, se tu curtiu, se amarrou no canal, entra em contato com nós aí, a gente manda os malucos sinistros aí, sagaz mesmo, chegar lá na tua casa, fazer a instalação maneira, a parada fica um brinco, morô, meu irmão? Demorou? Demorou TV, já é, porra! Demorou, vai, que valeu, João! É, meu irmão! Demorou, demorou! Demorou TV, dança, 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 dança.